Se você estiver se sentindo assim meio perdido, como se estivesse num labirinto, não sabendo o que micro comprar, aqui na Ritras Informática, eles têm sempre um pacote reservado pra você. Depois, ó, aprovação de crédito, como o Oriu estava me falando, por telefone. Super rápido, por telefone, você não precisa sair da sua casa. E hoje nós estamos com um lançamento imperdível pro final do ano. Aliás, se você não tiver um dinheirinho agora, eles estão segurando a entrada pra dia 25 de novembro? 25 de novembro. Depois do seu 13º, nós estamos dando melhores condições. Só não vai comprar quem não quiser, Janinha. Aproveita. Então vamos ver. E tudo é pronta, entrega. Entrega a domicílio também, então sem problema nenhum. Tá querendo um micro, um pente 166, com este lançamento aqui, inclusive a máquina Illusion, com caixa de som e microfone embutidos no monitor e ele é digital. Digital, de 15 polegadas. Pente 166. 166, com 16 MB de RAM, com HD de 2.1 GB, multimídia de 24X e fax mode de 33,600. Faz parte desse pacote, o CD com 1150 jogos, o CD de gráficos ou o curso de Windows, aí você vai escolher 20 horas de acesso à internet, que pode usar corrido, não é? Correto. Mais o jogo de capa e o mousepad. Tudo isso você paga 1.680 ou, se você quiser, 18 parcelas de 149,67. Aliás, uma mais 18, não é? Não, zero mais 18. Ah, zero mais 18. Você só vai pagar no primeiro dia 25 de novembro. Tá vendo? É pra você ter o seu microcomputador. Dois anos de garantia, certificado de garantia, nota fiscal completa, pronta e entrega. Então, aqui é aprovação de crédito, dê uma ligadinha, converse com o Maurício, com o pessoal, você vai ter o seu microcomputador entregue a domicílio na Grande São Paulo. Então, não tem porquê você ficar sem microcomputador. De segunda a sexta, das 8h às 6h, sábado das 9h às 2h, na Raposo Tavares, 3173, loja 21, bem em frente ao César Supermercados. O telefone 819-4204 e o outro... 819-2631. Ligue, não perca. Ritris.